É tão bonitinho ele sozinho Ficamos com ele Opa, tá maluco? Você está falando de um leão? Leões comem caras como nós Mas é tão pequeno Mas vai ficar grande Tudo bem, garoto? Acho que sim Nós podemos ajudar Só se pudesse mudar o passado Sabe, garoto, em horas como essa O meu amigo Timão aqui diz Você deve pôr o seu traseiro no passado Não, não, não Não, não Não piso pra não lhe doer a cabeça Você tem que deixar o seu passado para trás Olha aqui Repita comigo Hakuna Matata O quê? Hakuna Matata Isto é sem problema Hakuna Matata É lindo de ser Hakuna Matata Se vai entender Os seus problemas Você deve esquecer Isso é sem problema Se quer aprender Hakuna Matata Veja o que você vai fazer aqui Ó, ouça Quando ele era um milhote Quando ele era um milhote Mas foi bom Obrigado Sentiu que seu cheiro era de um porgalhão E saciava a savana depois da refeição Ai, que me champe Não, que me champe Quer escutar o meu nome Ah, o que que tem no nome? Me senti até ao fim Eu senti até ao fim Cada vez que eu Ei, porra, na frente das crianças, não Ah, desculpa Hakuna Matata É lindo de ser Hakuna Matata Você vai entender Os seus problemas Esqueça Você deve esquecer É Canta, Silva Isso é viver É aprender Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata E aí, o que está acontecendo aqui? Que bom Esta é a Nala Ela é minha melhor amiga Amiga? É Ah, Tumba O que? Fica aqui Nala, este é o Tumba Tumba? Nala Por favor, tinta de conhecimento Ah Será que vocês poderiam nos dar licença uns minutos? Homem só A gente se engana com as pessoas Eu estou dizendo, Tumba Tá cheirando mal Ah, desculpe Você não Ela E Ela Sozinha O que tem que ir lá? Veja o que acontece O que? O que virá temor O que? Estes bombinhos Vão se apaixonar Seremos só nós dois A toca de camisas A mágica no ar Enquanto a fãs e entre os dois Desastres vão chegar A mágica no ar A mágica no ar São tantas coisas a dizer Mas como explicar O que me aconteceu Não vou contar Se não vai me deixar O que é que ele esconde E não quer revelar Pois dentro dele Existe Mas que não quer mostrar O que é que ele esconde O que é que ele esconde O que é que ele esconde Amém. 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 Amém.